As águas de Viterbo eram famosas desde o tempo dos romanos. Os peregrinos que se dirigiam para Roma pernoitavam muitas vezes na vila, aproveitando as águas termais e os bons ares da serra. Mas nesta fase, no século XIII, havia um outro motivo para a presença de milhares de cristãos em Viterbo. Num palácio situado no topo da colina, longe do bolício do bairro dos peregrinos, vivia também o Papa. O Papa e a Cunha Romana residiram aqui ao longo de várias décadas. Uma época de glória para Viterbo. Entre os grandes eclesiásticos que por cá passaram, um é particularmente notável. Os seus restos mortais encontram-se na Sé Catedral, onde aliás em setembro de 1276 foi sagrado o Papa, sob o nome de João XXI. João XXI não era italiano, mas português, ao que tudo indica, natural de Lisboa. Pedro Julião era o seu nome secular. Originário de um reino pequeno e periférico, o reino de Portugal, no século XIII o religioso português conseguiu, apesar de tudo, fazer uma carreira fulgurante em Itália. Portugal teve só um Papa. No tempo dele, ele era Papa não só de Portugal, mas de todo o mundo, não é? E portanto, foi um português que emergiu, que se evidenciou. Segundo a tradição e a história eclesiástica, o Papa era um homem de grande saber, autor de várias obras importantes na área da lógica, da teologia e da medicina. As obras que João XXI terá escrito chegaram até aos nossos dias atribuídas a um Pedro Hispano ou Pedro da Espanha, que seria o Papa. Mas sobre esta matéria há dúvidas, documentos contraditórios, por isso ainda hoje os especialistas se dividem, quando se trata de contar a vida ou falar da obra do Papa João XXI. É difícil que o mesmo autor, num curto período de tempo, tivesse composto esta obra tão extensa. Recuar 700 anos não é difícil se partirmos daqui da Catedral de Viterbo. O interior mantém o traçado românico original. A colunata resistiu aos caprichos do tempo. Certamente que João XXI não conheceu uma igreja muito diferente. Para um Papa que foi eleito, viveu e morreu em Viterbo, nada mais natural do que estar enterrado aqui, sob o teto sagrado da Catedral. Todavia, conforme as circunstâncias, os restos mortais de Pedro Julião foram dentro do próprio templo, mudando sucessivamente o lugar. O túmulo existente em Viterbo suscita algumas questões. Os históricos dizem que esta parte superior deveria ser propriamente o originais. Probabilmente não é assim, porque a origem era impossível que quem a escolpido a estatua do Pontefice avesse messo o triregno na testa do Papa, porque, no ano em que morreu o Pontefice, no 1277, o Papa ainda não portava o triregno. Aveu só a tiara, porque só no século posterior, a tiara foi usada pelos Pontefice. E aí, provavelmente, a primeira sepoltura do Papa não conhecemos como era. Questa lapide, igualmente, mentre alcuni storici dicevano que era stata fatta subito dopo la morte del Pontefice, probabilmente não é verdade, porque c'è um sbaglio aqui na lapide. Aqui c'è escrito que o Papa é morto nel 1264. Um errore, porque o Papa é morto com exactezza nel 1277, tanto que vós teriam dovuto correggere anche la data che era sbagliata. Não se sabe que idade teria o Papa quando faleceu. Ao longo dos séculos, a sua figura foi representada de várias maneiras. O aspeto venerável ativo muito longe da imagem de um ancião. Quando tudo parecia correr da melhor forma, o Papa português morre em Viterbo, oito meses depois ter sido eleito. La morte é um fato e está da volta anche di un po' di mistero. O acidente terá ocorrido nesta zona. O teto ruiu quando o Papa recitava as obras de alargamento do Palácio. Na época, muitos edifícios de Viterbo estariam a ser melhorados. É preciso não esquecer que a Cúria residia então na vila. O Palácio Papal, propriamente dito, foi erguido em 1266, ou seja, 10 anos antes da eleição de João XXI. Segundo a tradição, teria sido por ordem expressa do sumo pontifício que os 900% eram, na altura, acrescentados a esta fachada. Seria normal que o Papa visitasse as obras sozinho? Sobre o caso, os documentos pouco adiantam um mistério que persiste em torno da derrocada que vitimou o Papa, João XXI. Agora, é estranho. É muito estranho. Não há queixas para os construtores. Ninguém se queixou que foi de feita a construção. Não consta que tivesse havido um vendaval ou um temporal. Não consta que outras pessoas tivessem ficado feridas. Apenas o infeliz pontifício mora debaixo daqueles escombros. Conforme a mentalidade da época, a morte violenta podia ser encarada como um castigo. Assim, ao morrer subitamente, o Papa não teria tido tempo para se preparar para a vida eterna. Pelas ruelas medievais de Viterbo corriam muitas histórias sobre João XXI, alimentadas pela imaginação popular e, em especial, pelos detratores do Papa na Coreia Romana. Por detrás desta porta do Palácio Papal encontrava-se a antiga sala do conclave, onde os cardeais se reuniam para elogiar o chefe da Igreja Católica. Em 1276, três Papas são eleitos, tal é a brevidade dos pontificados. Naquele mesmo ano, em setembro, o lusitano Pedro Julião é escolhido para sumo pontífice, sucedendo-o a Adriano V, um Papa moribundo. O elogio à traveira intelectual de João XXI é muito frequente nos documentos deixados pelos seus contemporâneos. Mas, acerca do Papa, surgiu a Inviterbo uma lenda negra que se difundia à boca pequena, não apenas na rua, mas também na Cúria. São, sobretudo, os autores dominicanos e os autores germânicos que têm uma posição negativa acerca do Papa, dizendo que o seu governo da Igreja foi nefasto. essa visão negativa é fundamentada em factos biográficos, dizendo que ele é um Papa negromante, que é um Papa que se ocupa de matérias obscuras e que é um incapaz pela sua personalidade para governar a Igreja e que, por isso, abandona o governo da Igreja e se dedica apenas ao estudo das ciências. Quem foi, afinal, Pedro Julião? No início do século XIII, Lisboa era a maior cidade do reino, mas, em termos europeus, não era comparável a Salamanca, Siena, Paris ou Florença. Ainda não há muito tempo a cidade fora conquistada aos mouros. Os descendentes de Afonso Henrique tentavam afirmar-se política e militarmente numa região que permanecia sujeita a invasões esporádicas por parte dos Almóedas ou por parte do reino vizinho de Leão. Pedro Julião, o futuro Papa João XXI, terá nascido aqui, junto ao Tejo. A sua origem familiar é um enigma. Não há um único documento português que ateste a data e o local do nascimento. Presume-se que era de Lisboa, assim alegavam os seus contemporâneos. O nome do apelido Julião deu também às suas especulações. Alguns supuseram que o Papa era natural da freguesia do mesmo nome, São Julião, uma zona da Baixa destruída pelo terremoto de 1755. Junto à igreja, a rua Mbata Porcos chegou a ser indicada como o sítio da casa de família de Pedro Julião. É interessante, muito interessante, precisamente, Pedro Julião é Pedro, filho de Juliano ou Julião. E Julião é um famoso, é o chanceler do Dom Afonso Henriques. Chanceler do Dom Afonso Henriques, que foi também chanceler dos reis sucessores, como o Dom Sarto, o seu primeiro, o Dom Afonso segundo, e reflete-se um bocadinho também, que é interessante. Eles eram, mais ou menos, pela defesa dos direitos da autoridade civil em relação à igreja. Na época, não se podia subestimar o papel da igreja. Todo o ensino estava na mão do clero. Nas catedrais do século XIII funcionavam escolas onde os alunos eram orientados por um religioso, o mestre de escola. Como livro de leitura usava-se o saltério que servia para a prática do cântico litúrgico e para a aprendizagem da leitura e da escrita do latim. Este original do século XIII pertenceu ao Mosteiro do Lourvão, mas saltérios semelhantes existiam nas escolas catedrais de Braga, Coimbra e Lisboa. Se nasceu em Lisboa, Pedro Julião, o futuro Papa João XXI, terá frequentado a escola da Sé Catedral. Mas quem protegeu Pedro Julião? Em que altura decidiu abraçar a vida eclesiástica? A proveniência familiar, a infância e a juventude são páginas em branco na vida do Papa. A hipótese do futuro João XXI ter sido filho do chanceler do rei, Julião Pais, é mesmo contestada por outros investigadores. É uma hipótese realmente fascinante, mas eu julgo pouco provável. E pouco provável por uma razão muito simples, em virtude da idade de Julião. Porque o chanceler morre em 1915 e a idade, isto é, o ano de nascimento de Pedro Spano, nós não sabemos ao céu. Há autores, como por exemplo um grande biógrafo de Pedro Spano que é Ricardo Stapper, que coloca o ano de nascimento de Pedro Spano em 1220. Há outros em 1205, outros em 1210. Na minha opinião, eu julgo que vai desde 1210 a 1220. É para Paris que se dirigiam muitos dos interessados em prosseguir estudos superiores da teologia. A meados do século XIII, as universidades eram instituições recentes e inovadoras. Rio de Água Viva resplanecente como cristal que saía do trono de Deus. O estudo de Paris costumava vivificar as almas com a doutrina da vida, fazendo-as brilhar nos costumes e nas virtudes. Desta forma se refere Pedro Julião aos anos vividos em Paris quando em 1277 e já como Papa promulga a bula Flumen Aquaviva. A sua estadia em Paris é um dos poucos dados certos de que dispomos. É uma universidade que está a nascer, é uma universidade em extrema ebulição, é uma universidade que discute as ideias no claustro, mas também na rua, nas esquinas. Muito especulativa. Sim, muito especulativa, muito formal, em que a discussão intelectual das ideias, a discussão lógica é importante, razão pela qual os textos de lógica são tão importantes, porque ensinavam a discutir. como é que se consegue discutir bem, como é que se consegue convencer, como é que se consegue chegar a conclusões certas rapidamente. Isso era muito importante para ele, portanto, é esse tipo de universidade que ele conhece. Anos mais tarde, Pedro Julião está em Itália, em Siena. No burgo medieval tinha sido criada uma universidade. Havia progresso, floresciam a cultura e os negócios. A partir de 1245, surgem vários textos que se referem à presença na cidade de um mestre Pedro Hispano, ou da Espanha. Um documento de 1248 refere que um frade comprou por 7 libras uma bíblia ilustrada ao mestre Pedro Médico. Cedo se identificou esta figura de Siena com o Pedro Julião, que viria a ser Papa. O registro de pagamentos de consultas e de honorários pela atividade de ensino leva-nos a crer que em Siena, Pedro Julião, dito Pedro Hispano, não só exerceu medicina, como foi professor universitário. Seria na altura já um homem de grande ciência. Face à vasta obra que lhe foi atribuída depois da morte, Pedro Hispano poderá ter ensinado em vários pontos da Europa, até a regressar a Portugal, famoso e cheio de prestígio. Antes de ir para Portugal, no caso particular, em Lisboa, ele já era famoso, já era conhecido. de outra forma, não era que ele não se ia impor, digamos, ao meio europeu desde Lisboa. Em 1250, Pedro Julião está em Portugal. Uma vez que prosseguiu uma carreira brilhante no estrangeiro, só um motivo de fato poderia ter atraído a Lisboa, um meio provinciano onde nem sequer existia uma universidade. O ilustre Pedro Julião circula nos meios aristocráticos, frequenta a corte de Afonso III, que era amigo pessoal desde os tempos de Paris. As mais antigas representações da vida na corte pertencem ao cancioneiro da ajuda. A realidade social do país seria bem diferente do que é evocado por estas imagens, pois no reino havia grande instabilidade política. Entre o monarca, os nobres e o clero, os conflitos eram permanentes. Não raros vezes, a lei era letra morta, a anarquia gerava surtos de violência em vários pontos do território. Dom Fosso III será o homem forte do momento. A apelo manobrador de pessoas e de influências irá conseguir fortalecer a autoridade real. Mas as crelas com os bispos portugueses não serão fáceis a resolver. Guimarães era um dos locais prediletos do monarca. Graças ao perfil medievo das praças e ruelas, o centro histórico da cidade é agora um local predileto dos turistas. No verão de 1250, por ordem de Afonso III, as cortes reúnem em Guimarães, em um dos maiores edifícios do burgo, a Real Cologiada de Santa Maria. Esta exibição religiosa tinha proteção régea. Era um espaço amplo e reservado com as condições ideais para albregar a cúria. Um clero descondente queixa-se aqui do pulso demasiado farto do rei do desprezo pelas sanções eclesiásticas por parte das autoridades locais. Um dos religiosos presentes é Pedro Julião. Em 1250, aparece nas cortes de Guimarães. E essas cortes de Guimarães foram realizadas pelo rei precisamente para responder a certas questões, certos litígios com os bispos. E ele é o porta-voz nessas cortes, não só o conselheiro, mas o próprio porta-voz do rei nas respostas aos bispos. As questões com os bispos não seriam resolvidas tão cedo, mas, curiosamente, a Cologiada de Santa Maria onde decorreram as cortes será determinante para o percurso político de Pedro Julião. A entrada no Reino dos Céus não era a única preocupação dos eclesiásticos. Apesar do claustro, com a sua solene quietude e ambiente natural simbolizar o paraíso na Terra, o poder e os privilégios não eram desprezíveis. Ser prior da Cologiada era a garantia de um bom rendimento. A vida de todos os dias era o reflexo de uma comunidade próspera e organizada. O que pode saber-se e diretamente se nos detivermos nas informações documentais, pois com certeza que não chega a informação de um dormitório, de um refeitório, de um celeiro, de uma adega. Sabemos, pela cultura monástica do tempo, o tipo de ofícios litúrgicos que primeiro os monstros, depois os cónigos da Cologiada estavam obrigados, o canto das horas, os ofícios litúrgicos, os ofícios ligados aos defuntos, portanto, todos esses aspectos nos podem dar o quadro da vida do cotidiano. Cerca de 30 religiosos habitavam este espaço destinado ao recolhimento e à oração. O prior tinha jurisdição sobre os cónigos e era o representante legítimo da Cologiada. Todavia, muitas das vezes, o prior não passava de uma figura ausente. O cargo não era mais do que um título honorífico cobiçado pelos grandes eclesiásticos devido aos avultados rendimentos que garantia. O rei era padroeiro da Cologiada de Santa Maria. Era por isso o rei que escolhia o prior. Afonso III, político habilidoso, sabia premiar colaboradores e apoiantes. Ora, no prolongado conflito com a quase totalidade dos bispos portugueses ao lado do monarca, estivera sempre como testemunha e porta-voz o eclesiástico Pedro Julião. Há uma série de documentos datados aqui de Guimarães e uma série de estadas de Dom Afonso III aqui e que o Pedro Hispano está efetivamente aparece como testemunha desses documentos. O que quer dizer que ele acompanhava há um percurso do Pedro Hispano muito próximo do Afonso III. Isso terá justificado obviamente portanto o ele ter sido o ele ter sido o ter sido dado o cargo de prior da colegiada de Guimarães uma colegiada extremamente apetecida pelos seus redimentos pelo prestígio que tinha mas aqui um aspecto muito importante é que algo aconteceu e enfim parte dos sucessos são estudados que separou os percursos de peso hispano do Afonso III. Em dezembro de 1257 Afonso III apresentou de facto Pedro Julião para prior da colegiada de Santa Maria de Guimarães mas apesar da nomeação pelo monarca Pedro Julião não consegue tomar posse do cargo. De nada pareciam ter valido os anos de apoio ao rei bem patenteados em documentos da chanceleria. Nas cortes de laria por exemplo lá esteve Pedro Julião ou Juliane decano de Lisboa e ainda Arce Tiago de Braga mais uma vez testemunha do rei. A polémica à volta do cargo de prior da colegiada irá revelar-nos um Pedro Julião ansioso dos seus direitos e persistente nos objetivos. Só 16 anos mais tarde e ao fim de vários recursos à Coreia Romana conseguiu realmente ser embossado no cargo de prior da colegiada de Guimarães. Tantas dificuldades tiveram a ver não só com o pouco empenho de Afonso III no caso mas também com o facto do anterior titular do priorado não ter prescindido do cargo. Naquele tempo não era fácil fazer aplicar as leis no reino de Portugal. Em Lisboa Pedro Julião sofre novo revés ao tentar ser eleito para Bispo da Sé Catedral em meados de 1260. Na altura Mestre Pedro que sabemos ter estudado em Paris e exercido medicina anciana é dião da Sé. O templo servia muito familiar pois é de presumir que em criança tivesse frequentado a escola catedral e aqui tivesse aprendido a ler e a escrever e a cantar os salmos litúrgicos. Na Idade Média a lealdade era um importante valor moral. Os nobres e senhores feudais, homens da corte e da guerra, violentos mas crentes em Deus, gostavam de ser sepultados no interior dos templos. No túmulo aos pés da escultura em pedra que os representava era muitas vezes colocada a figura de um cão símbolo da fidelidade. Em 1260 nas eleições para o Bispo da Sé a fidelidade ao rei foi um fator determinante. O Mestre Escola Mateus fiel partidário da Foz do Terceiro acabou por ganhar o lugar de perlado da catedral ainda que o cabido tivesse na prática eleito Pedro Julião. O que é certo é que ele tinha toda a razão porque a Santa Sé deu-lhe razão. Houve uma grande questão de despesas e o Papa obrigou Mateus e a outra facção do cabido a pagar todas essas despesas feitas em Roma na Coria Romana portanto ele venceu essa questão mas o que é certo é que acabou Dom Mateus por ser Bispo de Lisboa e o Dom Pedro de Hispano deve ter havido uma certa enfim um certo acordo na Cúria porque o outro era mestre de escola subiu a perlado de Lisboa o Pedro Hispano vai substituir Dom Mateus no mestre escolado da própria Sé Os conflitos à volta dos cargos levavam Amos a resolver e implicavam custos matrigais A questão da Sé significou uma derrota política para Pedro Julião o Eclesiástico entrar de facto em rota de colisão com o monarca Afonso III Sair do país era uma das soluções possíveis aquele que será o futuro Papa João XXI tomou a opção certa deixou o reino onde os conflitos com os bispos se arrastrariam por longos e muitos anos e partiu de vez para a Cúria Romana não sabemos se são turistas ou peregrinos aos milhares invadem as ruas de Roma mas a cidade parece adaptada a este incessante vai e vem humano ir a Roma ver o Papa não é difícil nos dias que corra a figura do Papa é agora mais visível do que por exemplo era na Idade Média naquela altura uma viagem de Lisboa a Roma podia demorar cinco a seis semanas viajava-se em montadas na companhia de criados assim se deve ter passado com Pedro Julião nas variadas vezes que deixou Lisboa para junto do Papa ou dos cardeais fazer valer os seus direitos sobre a culto chegada de Santa Maria de Guimarães ou sobre a sede de Lisboa apesar da Cúria não ter recebido sempre em Roma a cidade nunca deixou de atrair os peregrinos cristãos é preciso não esquecer que as relíquias de São Pedro o primeiro de todos os papas sempre aqui estiveram religiosamente depositadas a Basilica de São Pedro que hoje conhecemos é uma obra do renascimento esplendorosa quase esmagadora pelas suas dimensões revela-nos o gosto de uma determinada época da história da Igreja o tipo de ambiente social que se vivia neste caso marcado pelo gosto requintado ou ostentação e o luxo decorativo artistas como Miguel Ângelo e Ravaial ajudaram com o seu gênio criativo a eternizar a memória de alguns poderosos papas arquitetos e pintores eram apoiados e pagos por papas mecenas caso de Júlio II consagrado em 1503 a eleição do Zumbondivis era o resultado de um intrincado jogo de interesses e nesse aspecto a corte papal do renascimento em nada diferia da curia medieval por onde parece tão bem circulável o eclesiástico Pedro Julião a curia romana tinha muita influência não adorando nenhuma até mesmo do ponto de vista temporal porque estes grandes eclesiásticos vinham de famílias nobres famílias até mesmo algumas do ponto de vista de autoridade civil que se impunham portanto havia os cardeais de determinadas famílias não só famílias nobres cá de Itália mas outros também por exemplo de França Eis-nos de novo em Viterbo onde no século XIII tinha instalado a curia romana as famílias do Papa e dos cardeais sentiam-se inseguras em Roma ao deslocarem-se para Viterbo escapavam também ao clima insalubre às epidemias que naquela época vitimavam pobres e ricos leigos e religiosos O ar puro da serra e as águas termais ajudavam a resolver muitos problemas de saúde e a suportar os calores do verão que assolavam as terras do Lácio A partir de meados de 1260 Pedro Julião Dião e mestre escola de Lisboa vive em Itália frequentando a Cúria e o Palácio de Viterbo Não só o eclesiástico português é uma figura de grande envergadura intelectual À volta dos Papas de Viterbo gravitam outros sábios teólogos filósofos e cientistas apaixonados pela Lática Aqui a Viterbo muitos são vencidos de cientistas e estudiantes sobretudo de ótica tanto que nós poderemos dizer que Viterbo foi o primeiro lugar para uma faculdade médica sobretudo em ordem de ótica temos grandes nomes basterebbe ricordar o Vitelo Giovanni de Pequem o mesmo Ruggero Bacone personagens que fizeram estudi muito atentos sobre a A tradição e a historiografia eclesiástica dizem que terá sido médico do Papa Gregório X De facto é durante o pontificado deste Papa que uma série de cargos honoríficos são atribuídos ao eclesiástico português em 1273 Pedro Julião é nomeado cardeal bispo de Túsculo o que lhe dá assento no colégio dos cardeais e lhe abre uma porta para a sua futura e próxima eleição como Papa Nós não temos um documento seguro para dizer que tivesse sido médico de Gregório X mas é interessante que há uma tradição encontramos nos autores que todos dizem que ele que era médico de Gregório X é possível que sim O Pedro Julião médico na Coria Papal foi sempre associado ao mestre Pedro Hispano médico e professor de medicina anciana na década de 1240 A ciência médica medieval baseava-se na tradição herdada dos médicos gregos latinos e árabes Os remédios eram preparados à base de plantas pedras preciosas ou sais minerais Para moer ou pisar os ingredientes utilizavam-se almofarizes de que restam em Portugal alguns exemplares do século XIII em ferro e em bronze com evidentes características islâmicas Ao lado da medicina erudita cuja prática era ensinada durante anos nas universidades sempre floresceu uma medicina popular em que se aconselhavam os unguentos e as beberagens mais bizarras O médico deveria ser um homem culto para além das matérias médicas propriamente ditas devia conhecer geometria astronomia física lógica e latinha claro Ao tratar dos doentes era suposto preocupar-se não só com os males físicos mas também com o estado moral do paciente reconfortando e procurando transmitir paz à sua alma Um dos receituários mais famosos da idade média foi atribuído a Pedro Hispano que se pensa ser Pedro Julião médico na Cúria e futuro Papa João XXI Intitulada O Tesouro dos Pobres a obra foi traduzida ainda no período medieval para italiano português castelhano inglês francês hebraico e até russo É uma compilação onde podemos descobrir receitas para quase tudo onde por exemplo a febre pode ser contínua efêmera contínua verdadeira ou simplesmente febre cotidiana Era um livro que podia ser facilmente lido quer por quem praticasse a medicina como profissão quer por quem se interessasse por curas de doenças basta lermos uma receita qualquer para verificarmos que algumas delas são muito ingênuas são todas de caráter homeopático porque o homem é integrado sempre na natureza e portanto a cura de uma doença significa sempre a intervenção numa desordem numa desordem física e cósmica do que o homem que o homem se insere mas eram receitas muito simples umas ele diz ouvi de determinada pessoa outras ele vai buscá-las às autoridades médicas como o Constantino o Africano como a Vicena que era um grande médico também ele e é tudo compilado mas sistematicamente começando pelas doenças na cabeça e acabando pelas doenças nos pés diz a tradição que Pedro Julião ou Pedro Hispano escreveu o tesouro dos pobres em Viterbo enquanto como médico viveu na cura ao serviço de Gregório X esta é mais uma tese sem provas históricas certo é que o conclave reunido em 1276 elege Pedro Julião para governar os destinos da Igreja Católica o Papa João XXI terá sido escolhido com o apoio político da família do cardeal Gaetano Orsini segundo a lenda negra que corria em Viterbo seria aquele cardeal quem de facto governaria a Igreja enquanto João XXI se ocupava das ciências e do estudo o pontificado do Papa português foi como sabemos muito curto durou apenas oito meses nesse curto espaço de tempo o Papa vai tentar seguir as orientações do Conselho de Letrão de 1274 irá procurar a conciliação com a Igreja de Bizêncio e tentar organizar uma cruzada para a libertação da Terra Santa preocupava-se naturalmente com os direitos da Igreja a moralização dos costumes e com a paz entre os reinos da Europa para a posteridade ficaram cerca de 90 bulas algumas das quais dirigidas ao rei de Portugal Dom Afonso III pedindo-lhe que respeitasse os bispos e as regalias eclesiásticas era de prever que ele realizaria muita coisa pelas iniciativas que tomou União da Igreja Ocidente e Oriente essa expansão ou evangelização que ele no Oriente também depois também para mim isso não é menos importante preocupação com a paz entre as nações quase seria digamos uma coisa atual digamos uma espécie de europismo através do Papa A sua intervenção é célebre sobretudo entre o rei de França Filipe III o audaz e Afonso X de Castelo porque estava eminente uma guerra entre os dois e ele mandou os melhores mensageiros aos reis que era o prior que foi o que lhe sucedeu até o superior geral dos franciscanos e enviou-lhe juntamente com outros e conseguiu pelo menos estancar de alguma maneira enfim apaziguar de alguma maneira e não houve portanto realmente o confronto bélico entre os dois reis curiosamente João XXI um intelectual médico homem de grande saber vai aparecer envolvido numa polémica com a Universidade de Paris à Coria Papal chegavam notícias preocupantes sobre a difusão entre os estudantes parisienses de certas ideias constatárias e perigosas para o dogma cristão tratavam-se de questões teológicas relacionadas com a divulgação das ideias de Aristóteles um filósofo grego da Antiguidade que na época era traduzido por autores árabes nos títulos conservadores as novas ideias eram consideradas hereges e podiam por isso dar aso à censura e a perseguições a alunos e a mestres eram ideias do diabo que punham em causa a tradicional visão do mundo cristão veiculada por Santo Agostinho há muitos anos que Domingos Sousa Costa investiga os arquivos do Vaticano procurando e interpretando documentos relacionados com a história de Portugal este investigador é ainda biógrafo do Papa João XXI e segundo pensa Pedro Julião foi médico ilustre e é mesmo o autor das obras de lógica medicina e filosofia atribuídas ao Papa a polémica com a Universidade de Paris foi por muitos utilizada para denegrir a imagem do Papa português no cartolário da Escola de Paris estão reunidos os documentos sobre o caso João XXI escreve ao Bispo de Paris Estevam para investigarem acerca dos erros contra a fé que se diz começam a pulular de novo em Paris Segundo o dogma cristão da altura Deus tinha criado o mundo e a natureza os estudantes que nessa altura leem textos de Aristóteles descobrem que para o filósofo grego a natureza era eterna sempre tinha existido e que só nessa base podia de facto ser inteligível Esta hoje não é uma questão importante para a maioria das pessoas mas era-o no século XIII e por isso há de aparecer um filósofo São Tomás de Aquino que conseguirá conciliar a doutrina cristã com o pensamento de Aristóteles O que há a reter neste caso é o facto de a propósito de questões conceituais sobre a natureza ou a liberdade o Papa João XXI ter pedido ao Bispo de Paris que averiguasse os mestres e os alunos da universidade O que nós sabemos hoje em dia é que o Bispo de Paris foi muito mais longe do que o Papa lhe pedia como se diz foi mais papista do que o Papa não é? e encontrou nada mais nada menos do que 219 ou 220 proposições erradas que iam de campos muito interessantes desde o amor livre que era defendido até a eliminação da liberdade a convicção de que os astros dominam por exemplo a vida das pessoas e nós não somos livres eram alguns dos erros que circulavam na escola na escola universitária se de facto João XXI é o Pedro Hispano a quem foi atribuída uma vasta obra não só médica mas filosófica e teológica o Papa não avançaria com medidas sensórias ou repressivas na Universidade de Paris isto porque entre outras coisas o Papa conhecia a obra de Aristóteles que fizeram comentários a alguns dos seus textos a morte súbita de João XXI impediu que o caso de Paris ficasse esclarecido um entre os muitos mistérios que pairam sobre a vida e a história de Pedro Julião ao longo dos séculos a figura do Papa tem sido imaginada de forma diferente do Papa também não se conhece a caligrafia nem resta um autógrafo ou um texto que se saiba manuscrito por ele mas segundo a história eclesiástica deixou uma vasta obra escrita com destaque para o tratado de lógica intitulado Sumulai Logicales Mesmo grandes autores do período do renascimento e do início do pensamento e da ciência moderna terão estudado por ele por exemplo Lutero terá aprendido lógica explicada a partir da obra de Pedro Spano o Copérnico o cosmólogo também terá aprendido lógica e na obra de cada um deles podem ser encontrados aspectos que terão sido aprendidos através desta obra de lógica escrita por um Pedro Spano Pedro Spano Pedro Julião e João XXI têm sido identificados como sendo uma única e mesma pessoa mas certos investigadores contestam essa teoria alegando entre outras coisas que nos séculos XII e XIII há registro da existência não de um mas de vários Pedro Spano José Meirinhos dedica-se ao estudo comparado de doutrinas filosóficas medievais sabe da existência de 37 obras diferentes todas elas atribuídas genericamente a um Pedro Spano os temas tratados passam pela lógica teologia mística biologia zoologia medicina e alquimia quanto ao estilo e quanto ao conteúdo também há profundas diferenças entre estas obras acumulando esses fatores todos a biografia conhecida as diferenças de doutrinas que são defendidas e a diversidade de temas de que se ocupa este conjunto de obras põe sérias reservas a que se considera a que se possa considerar que é apenas um Pedro Spano e aquele que veio a ser Papa o autor desta obra monumental Será que João XXI Papa em Viterbo escreveu de facto alguma obra? Os contemporâneos do Papa português referem-no como lógico, teólogo homem das ciências mas nunca o sumo pontifício é na altura apontado como autor de qualquer obra escrita Sobre estas matérias permanece então tudo em aberto à espera de novas e reveladoras investigações das bibliotecas e arquivos das principais cidades europeias muitos manuscritos atribuídos a um Pedro Spano aguardam um estudo aprofundado Pedro Julião cujos restos mortais estão depositados na catedral de Viterbo foi seguramente um grande e hábil eclesiástico mas só a partir do século XIV após a sua morte os historiadores pontifícios se preocuparam em traçar a sua biografia é um pouco estranho porque é que isto acontece porque é que os historiadores pontifícios no século XIV têm a preocupação de reconstituir a biografia do Papa sobre o qual se conhecia muito pouco mas vão tendo a preocupação de dizer bom conhecem-se obras de lógica ou tratactos ou a estúmia logicalis ou o tesauros que são escritas por um Pedro Spano que é o Pedro Julião que veio a ser Papa é nesse meio no meio da historiografia eclesiástica que se começa a construir esta teoria de um único Pedro Spano provavelmente porque havia pouco a dizer sobre o Papa e seria necessário mostrar porque é que alguém que vem de uma zona periférica alguém que pertence a um grupo e tem uma proveniência que não tem influência na curia papal acaba por ser elevado a Papa a explicação que começa a ser dada é essa ele é eleito como Papa porque é um homem de grande ciência e de grande saber João XXI cujo nome secular era Pedro Julião foi o único Papa português sofreu uma morte trágica ao ser vítima da derrocada de um teto no Palácio Papal em maio de 1277 mas a morte não lhe garantiu um merecido sossego na Catedral de Viterbo por várias vezes o túmulo mudou de lugar e acabou por ser colocado detrás desta porta principal da igreja o túmulo tem resistido às maiores vicissitudes conseguiu escapar à destruição mesmo quando a Catedral foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial seguiu-se então uma fase em que o túmulo do Sumpontivice chegou a estar abandonado numa capela morada na Catedral de Viterbo há no entanto vestígios dos esforços que alguns diplomatas envidaram para garantir um lugar digno a João XXI esta lápide que vemos foi mandada a construir pelo Marshal Saldanha enquanto embaixador na Santa Sé agora que decorre o ano jubilar de 2000 há um novo projeto para o túmulo de João XXI a ideia seria proceder à transferência e voltar e pôr o Papa num local digno por alta ocasião do jubileu porque este Papa é um Papa que simboliza bem um economismo cultural europeu um Papa que promoveu a unidade dos cristãos e a paz na Europa medieval merece um lugar de destaque na Catedral de Viterbo na primavera deste ano jubilar o túmulo será arranjado e transferido para esta zona para o lado esquerdo do transepto junto ao altar humano para todos os efeitos João XXI o enigmático Papa Sábio é o único Papa que em Viterbo está espontado sob o teto sagrado da Sé Catedral Amém 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 Amém. Amém. Amém.